Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. Hoje no Colecionando Clássicos, apresentamos mais um item relacionado à série do Jaspion, a série de Shittokusatsu, que tanto sucesso fizeram no Brasil e estão fazendo de novo, porque estão de volta à televisão e também às plataformas de streaming. Temos aqui hoje uma revista em quadrinhos do início da década de 90, do Fantástico Jaspion. Esse que é o herói japonês mais famoso e mais querido do Brasil. Tem outros aí, o Spectraman, o Ultraman, tantos heróis que nós gostamos, mas o Jaspion, quando fala em herói japonês, todo mundo já lembra dele, se tornou a maior referência em heróis japoneses no Brasil. Esse aqui é o volume 10 dessa revista lançada pela editora Abreu, no início da década de 90. Uma revista licenciada pela Tuei, nessa época aqui, o Jaspion, o Chenderman, todas aquelas séries que vinham para o Brasil para serem exibidas na manchete, pela Everest Video, que era a empresa do Sr. Toshihiko Iguachira, tinham produtos licenciados. Tinha brinquedos, tinha boneco, carrinho, gibis, como nós temos esse aqui, fitas de vídeo, tudo que era produto com a marca Jaspion, com a marca Chenderman. E a editora Abreu foi a segunda editora no Brasil a lançar esses gibis com a série Stopsatsu da Manchete. A primeira editora foi a Ebal, que lançou o Jaspion e a Chenderman. Em seguida, a editora Abreu comprou os direitos dessas séries, e aí a Ebal começou a lançar as séries da Orofilmes, aquela empresa que começou a trazer séries para a Bandeirantes, como Google 5, Machine Man e Charivan. Então as séries da Everest Video, que eram exibidas na manchete, passaram para Abril. Essa revista está num estado de conservação bem razoável, não está a 100%. E o mais incrível é que já tem quase 10 anos que eu comprei essa revista num sebo, e paguei apenas R$1. Quanto é que você paga numa revista dessa hoje? Você vai ver na internet, pelo menos R$30, R$40. Pois eu achei ela no meio de um monte de revistas, e está até aqui, paguei R$1. Não pensei duas vezes em comprar no sebo. E o legal dessas revistas, é que você via os heróis de séries diferentes, agindo ali juntos, que tem uma propaganda, os trapalhões, e aqui a história do Jaspion. Nessa história aqui, por exemplo, você vê o Chandy Dragon, que é o vermelho, o líder dos Chandyman, aparecendo aqui na história do Jaspion. E durante a história vão aparecer também os Flashman para ajudar o Jaspion. Isso é uma coisa bem comum, bem corriqueira nessas histórias da editora Abril, com os heróis japoneses. Olha os Flashman aparecendo aqui em forma civil, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Os vilões. Changeman. E aqui está o Red Flash conversando com a Anri, e o Jaspion já com a sua armadura Metaltex. Bem legal, né? Tem duas histórias nessa revista. Aqui termina a primeira história. E olha quem é o protagonista da segunda história desse GB. O Boomerman. Todo mundo conhece o Boomerman, aquele personagem que jogava boomerangues, que ajudava o Jaspion. Quem está acompanhando aí a série pela TV, ou já acompanhou em todos esses anos que o Jaspion faz sucesso no Brasil. O Boomerman marcou muita época, marcou muita gente aqui no Brasil, porque ele é um grande ator, né? O Hiroshi Watari, que interpreta o Boomerman. Não fez apenas essa série, mas fez também o Charivan e o Spilvan. E no Brasil ficou conhecido como o Jaspion 2. E aqui está a historinha solo do Boomerman. Houveram mais revistas depois de Jaspion e Changeman pela editora Abril. Tinha também a Change Kids, que eram os Changeman em forma pequena, né? De crianças. Depois veio a revista Heróis da TV, que lançava histórias avulsas, né? Assim, cada edição tinha um herói diferente. Tinha o Black Kamen Rider, tinha o Jiraiya, os Maskmen. Então foi uma época muito legal. Tanto é que vocês veem que aqui no canal a gente cita bastante essa época da Manchete, né? Então está aqui este exemplar da revista. Chegando já as últimas páginas. Propaganda. Aí mais um item. Então está aí a revista O Fantástico Jaspion, da editora Abril. Lançada pela Abril Jovem. Edição de número 10. E tem raro pra vocês aí que gostam do canal Túnel do Tempo TV. Onde a gente sempre recorda essa época tão legal que a gente viveu aí. Com essas coisas legais que eu tinha na televisão. Que hoje estão bem escassas, mas volta e meia elas aparecem de novo. Então muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like se gostou do vídeo, se gostou desse gibi. Logo mais estaremos de volta com mais matérias e coleções dessas séries que nós tanto gostamos aqui no canal Túnel do Tempo TV.